Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula de redes complexas. Vamos começar? Na aula de hoje a gente vai falar sobre busca em redes. Vamos ver o problema de explorar uma rede para encontrar uma informação. Depois vou falar sobre navegação em redes, o modelo de Kleinberg para estudar esse problema e o algoritmo eficiente e a dependência dele na estrutura da rede. Então vamos começar com o problema de busca em redes. Então vamos assumir que a gente tem uma rede onde os vértices possuem algum tipo de informação. Por exemplo, o conteúdo de páginas web, na rede da web, arquivos sendo compartilhados numa rede P2P ou até mesmo o conhecimento das pessoas numa rede social real. E repare que aqui a informação está distribuída. Não existe um repositório centralizado dizendo qual vértice da rede conhece qual informação. Então aqui surge o problema de localizar a informação que eu tenho interesse utilizando a própria rede, dando origem então a algoritmos de busca em redes que vão buscar por vértices que têm uma certa informação. Então vértices possuem algum tipo de informação, essa informação pode estar replicada na rede em diversos vértices e aí um dado vértice deseja localizar alguma informação e esse vértice é o ponto de entrada da rede. Repare que a gente não está assumindo que os vértices conhecem a rede toda. Então, esse vértice que é o ponto de entrada vai utilizar as arestas da rede para navegar pela rede. Em particular, a gente vai assumir premissas de perguntar aos vizinhos e repassar a busca para vértices vizinhos. Então, nessa minha ilustração aqui, eu tenho o vértice de entrada, que é o vértice que está fazendo a busca, por exemplo, o vértice número 1, e ele está buscando por uma informação que os vértices 8 e 9 possuem. E repare que ele não tem acesso a esses vértices diretamente, então ele vai ter que utilizar a rede, as arestas da rede, para perguntar e encontrar os vértices que possuem essa informação. Então vamos ver o primeiro algoritmo de busca em redes, chamado de BFS, ou Breath First Search. Em português, esse algoritmo é traduzido por busca em largura, e ele é iniciado, o algoritmo é iniciado, pelo vértice que está fazendo a busca. A gente vai assumir aqui que essa busca tem um identificador único na rede, para a gente saber qual é a busca. E como é que funciona o algoritmo? De maneira muito simples, ao receber a busca pela primeira vez, se o vértice não possui a informação, ele repassa essa busca a todos os vértices vizinhos. Se o vértice possui a informação, então ele responde ao vértice inicial que fez a busca, que iniciou a busca. A vantagem desse algoritmo é que ele é muito rápido, porque você vai começar com o vértice inicial, ele vai perguntar para todos os vizinhos dele, se esses vizinhos não tiverem informação, cada vizinho desse pergunta para os seus vizinhos e por aí vai, e por causa disso, esse processo de busca vai percorrer o caminho mais curto até a informação, de maneira paralela. A desvantagem desse algoritmo é que ele é muito pesado. Em particular, todos os vértices da rede vão ser atingidos por esse processo de busca. Essa busca vai chegar em todos os vértices da rede. E repara que não há como você interromper de maneira eficiente esse processo de busca. Então, quando um vértice encontra, quando a busca chega num vértice que tem a informação, repara que o processo continua rolando nos outros vértices da rede e não é muito fácil interromper isso de maneira distribuída. Bom, busca em largura também é conhecido como algoritmos de flooding ou inundação, e aqui a gente pode pensar numa maneira de controlar a carga que o algoritmo coloca, o número de mensagens de busca que ele gera. Então, a ideia aqui é usar um campo chamado de TTL, time to leave, na mensagem de busca. E esse campo significa o maior número de saltos que a mensagem de busca vai dar na rede. Essa informação, o número de saltos, o TTL, está colocada, está incluída na mensagem de busca e é decrementada a cada salto. Então, se um vértice recebe uma mensagem cujo TTL é igual a zero, ele não repassa essa mensagem de busca para frente. Então, a busca fica limitada a um número de saltos, o número de saltos dado por TTL, a partir da origem. E aqui vai surgir um problema, né? Porque a busca pode não chegar a um vértice que tem a informação. Por exemplo, se eu começo uma busca com TTL igual a dois, essa mensagem de busca vai dar apenas dois saltos a partir de mim, né? E se a informação tiver a quatro saltos de distância, eu não vou encontrar essa informação. Então, eu tenho um trade-off aqui entre a carga que o algoritmo de busca gera e a probabilidade, ou a taxa de sucesso de você encontrar o que você deseja. Bom, uma outra maneira de fazer busca em redes é através de passeios aleatórios. Então, aqui o passeio aleatório vai ser iniciado pelo vértice que deseja fazer a busca. E, de novo, cada passeio aleatório desse pode ter um identificador único na rede. O algoritmo é muito simples. Ao receber uma mensagem de busca, o vértice, se não possuir a informação, ele repassa essa busca a um único vértice vizinho escolhido aleatoriamente. Então, repara que é bem diferente do algoritmo anterior, porque eu vou passar para apenas um vizinho, e não para todos, e eu vou escolher esse vizinho de maneira aleatória. É claro, se o vértice possuir a informação da busca, ele responde ao vértice inicial e não repassa essa mensagem de busca para nenhum vizinho, concluindo, assim, a busca. A vantagem desse algoritmo é que ele é muito leve. A busca se propaga de em vértice em vértice. E, em particular, quando você encontra a informação desejada, a busca termina naquele vértice. A desvantagem aqui é que esse algoritmo de busca pode ser muito lento. Você pode demorar muito tempo para encontrar a informação desejada, dando saltos aleatórios pela rede. Pode ficar circulando em um tempo muito grande. Bom, vamos ver um problema aqui com o passeio aleatório, para tornar ele um pouco mais eficiente. O problema aqui é que o passeio aleatório pode estar ao lado da informação desejada e não encontrar a informação. Então, a busca está no vértice U e a informação está no vizinho V, mas o que acontece é que, na hora de U passar a busca para um vértice, ele escolhe um vértice diferente de V. Bom, então a solução para esse problema, para tornar o algoritmo mais eficiente, é basicamente o vértice U perguntar a todos os vizinhos se eles têm a informação da busca, antes de repassar para um vizinho a casa. Se algum vizinho tiver a informação, então a busca é enviada para esse vizinho e o processo de busca termina. É claro que isso vai diminuir o tempo de busca na prática, porque agora a busca só precisa chegar em um vértice vizinho, ao vértice que tem informação, mas na teoria não muda a complexidade assintótica. E essas vantagens, essa redução do tempo de busca, vai depender muito do tipo de rede. Muito bom. Agora vamos falar um pouquinho sobre como eu posso explorar a estrutura da rede para melhorar a qualidade da busca. Então a ideia aqui é tentar propagar a busca para vizinhos de maior grau, e não mais vizinhos escolhidos aleatoriamente. A ideia é que um vértice de maior grau vai ter mais acesso, vai ter acesso a mais informação. Então eu vou direcionar a minha busca para os vértices que sabem mais, para tentar mais rapidamente chegar na informação. Então eu vou enviar a busca para o próximo vizinho de maior grau em caso de revisita. A busca pode voltar a um vértice que ela já passou, e aí nesse caso, para evitar um ciclo, esse vértice envia a busca para o vizinho de maior grau que ainda não recebeu essa busca. O nome desse algoritmo é High Degree Seeking Walks, passeios que procuram por vértices de alto grau, e vamos ver grandes vantagens, a gente vai ver já já, que depende da estrutura da rede. E aqui está a referência do artigo que propôs esse algoritmo. Bom, então vamos ver aqui uma avaliação desse algoritmo numa rede onde você tem uma distribuição de grau em lei de potência, com α, o expoente dessa lei de potência, 2.1. Então a cauda aqui é bastante pesada. Eu vou escolher dois vértices ao acaso, um para ser a origem da busca, e outro para ser o vértice que possui a informação, ou seja, o destino da busca. E essa busca vai terminar quando ela chegar a um vértice que é vizinho do destino. Quando eu chego no vértice vizinho, eu pergunto aos vizinhos e encontro o destino. Então nesse gráfico aqui, no eixo X, eu tenho o tamanho da rede, em escala, em potência de 10, e no eixo Y eu tenho o tempo médio de busca para chegar no destino, o número médio de passos que eu tenho que dar para chegar no destino. E eu estou em duas curvas, uma ilustrando o High Degree Seeking Walks, a letra DS, e a outra é o passeio aleatório clássico, que pergunta para um vizinho aleatório no processo de busca. E o que a gente está vendo aqui é que o High Degree Seeking Walks, o DS, é 10 vezes mais rápido que o Random Walk clássico. E esse fator de 10 é praticamente constante para qualquer valor de N. Então é um ganho muito significativo, 10 vezes mais rápido, e é claro que isso tem muito a ver com a estrutura dessa rede, por ela ser uma rede em lei de potência. Vamos ver uma segunda avaliação, que tem a ver com a primeira, porque é tão mais rápido. Vamos pensar no alcance da busca, que é denotado aqui por sendo a fração de vértices pesquisados em função do número de passos. Conforme eu dou mais passos, eu vou meio que tocando em mais vértices da rede. Então aqui no eixo X eu tenho quantos passos a busca deu, e no eixo Y eu tenho a fração de vértices que a busca encontrou. Aqui é para um exemplo, uma rede com 10 mil vértices, e o que a gente está vendo aqui é que o High Degree Seeking Walk, o DS, consegue pesquisar metade da rede em apenas 10 passos. Então na média, depois de 10 passos, esse processo de busca já encostou, vamos dizer assim, em metade da rede. E para atingir essa cota de metade da rede, o passeio aleatórico clássico tem que dar aí 100 passos, 10 vezes mais. Bom, um problema com esse algoritmo é que a carga de busca nos vértices não é uniforme. Eu estou sempre repassando a busca para o vértice de maior grau, então você pode imaginar que os vértices de maior grau da rede vão receber uma fração enorme de todas as buscas que são feitas. Então a carga de busca nesses vértices vai ser muito, muito maior do que a carga de busca em vértices de grau menor. Muito bom. Vou falar agora um pouquinho sobre a busca com informação. Os algoritmos de busca que nós vimos até agora eram cegos com relação a qualquer informação. A gente estava assumindo que não existia informação local no vértice sobre como e para onde encontrar o vértice de destino. Em particular, não existia nenhuma informação que me ajudasse a responder essa pergunta, qual é o melhor vizinho para eu enviar a minha busca? A ideia de mandar para o vizinho de maior grau é uma tentativa de fazer isso, mas não tem uma informação sobre o processo de busca. É uma informação estrutural que nós estávamos usando. Só que em muitas redes a gente tem informação local sobre o destino. Por exemplo, as coordenadas do destino e as coordenadas dos vértices da rede. E essas coordenadas poderiam ser utilizadas para você encaminhar a busca para um vizinho específico. Então, o processo de busca poderia explorar essa informação local, que está vinculada aos vértices, para fazer esse encaminhamento. E a pergunta é como que a gente vai explorar essa informação local. Bom, antes de responder essa pergunta, vou fazer um parênteses, voltando a falar sobre o experimento de Milgram. É aquele experimento de enviar uma carta a um desconhecido através da rede social real. E a gente viu um resultado surpreendente, que essas cartas percorriam pela rede social real, chegando ao destino, nessa pessoa desconhecida lá em Boston, fazendo caminhos muito curtos. Uma média de seis passos pela rede social, entre a pessoa que começou o experimento, e até a carta chegar no sujeito em Boston. Mas uma coisa que é igualmente surpreendente, é que pessoas comuns foram capazes de encontrar caminhos curtos pela rede social real. Repara que uma busca aleatória na rede social teria levado a caminhos muito mais longos do que seis passos. Então as pessoas conseguem navegar a rede social real, mesmo sem ter uma visão global da rede. Elas conseguem pensar para quem que essa carta tem que ser encaminhada, para que ela chegue mais rapidamente a esse sujeito que eu não conheço na cidade de Boston. Então é exatamente esse tipo de algoritmo que a gente quer construir. O nome desse algoritmo é o algoritmo de busca guloso. E a gente vai considerar aqui uma função, pode ser uma heurística, que avalia ou estima a distância na rede entre dois vértices. E essa heurística vai receber os atributos dos vértices, e vai retornar um número, que é a distância, ou uma estimativa da distância, entre esses dois vértices. Então está aqui o algoritmo de busca, ele é muito simples. A cada passo, a busca é enviada para o vizinho que está mais próximo do destino, onde esse mais próximo aqui é a avaliação entre o vizinho e o destino nessa minha função, nessa minha heurística. Repara que o algoritmo é míope, porque ele considera apenas o próximo passo, apenas o vizinho para decidir para quem ele vai encaminhar. E ele é guloso, porque ele tenta se aproximar o máximo possível do destino a cada passo, entre todos os vizinhos possíveis. Eu repasso a busca para aquele que está mais próximo do destino, por isso ele é guloso. Essa minha função de distância, é claro que ela depende do contexto, ela pode ser distância física, distância social, ou alguma outra função de distância que você queira construir. E a ideia aqui é que esse algoritmo é meio que similar ao usado por pessoas para navegar na rede social real, onde a pessoa escolhe um colega para encaminhar essa busca no experimento de Milka. Tem aqui um exemplo desse algoritmo, numa rede que é um grid em duas dimensões, e os atributos são as coordenadas de cada vértice nesse grid, o valor de x e y. A minha função de distância é a função de Manhattan no grid, que é basicamente a soma do módulo das diferenças das coordenadas, que é basicamente o número de saltos que eu preciso dar para ir de um vértice a outro. Então repara que eu tenho um vértice inicial, esse vértice inicial conhece as coordenadas do destino, então nesse meu exemplo aqui o vértice inicial é o vértice 2,2, e o destino é o vértice 6,4. Repara que ele não conhece a estrutura da rede, ele não sabe que ele está numa rede que é um grid em 2D, mas ele conhece as coordenadas dos vizinhos, então ele vai escolher o vizinho que está mais próximo do destino, e vai passar a busca para esse vértice vizinho. Então no primeiro passo tem dois vizinhos do vértice 2,2, que estão igualmente longe do destino, que é o vértice em cima, norte, e a direita, leste, de 2,2. Então ele repassa a busca para esse vértice e o processo então se repete, esse vértice passa para o vértice vizinho mais próximo do destino, onde esse mais próximo é a distância de Manhattan. A boa notícia aqui é que nesse meu exemplo o algoritmo foi extremamente eficiente. O número de passos que o algoritmo vai dar para sair do vértice inicial e chegar no destino é exatamente a distância entre os dois vértices. Não poderia ser mais eficiente do que isso. Muito bom. Mas é claro que o desempenho desse algoritmo guloso vai depender da estrutura da rede. Nós nem sempre estamos em uma rede que é um grid 2D. E nesses casos o algoritmo guloso pode não encontrar um caminho curto, em particular o caminho mais curto, mesmo quando esse caminho existir na rede. Então a estrutura da rede, a gente vai ver já já, é fundamental para o desempenho do algoritmo guloso. Caminhos de comprimento logarítmicos podem existir, logarítmos aqui no tamanho da rede, e é muito importante saber quando que o guloso poderia tomar esses caminhos, que são bem mais curtos do que passear por todos os vértices da rede. Então essa é a observação e demonstração feita pelo Kleinberg, um pesquisador, professor influente, num artigo igualmente influente no ano 2000. Está aí a referência para o artigo. Vamos falar sobre o modelo de Kleinberg, que é o modelo que ele propôs para estudar esse problema. Então eu tenho uma rede que é um grid em 2D, o atributo é a coordenada XY e a distância é a distância de Manhattan no grid, como nós acabamos de ver. Só que o que vai acontecer é que eu vou adicionar atalhos nesse grid, eu vou mudar a rede e colocar algumas arestas nessa rede para criar caminhos curtos na rede. Em particular, cada vértice da rede vai adicionar um atalho. Esse atalho vai ser aleatório, então eu vou escolher o destino do atalho de maneira probabilística. Em particular, a probabilidade de um atalho do vértice U cair no vértice V é inversamente proporcional à distância entre os dois vértices no grid. Então D u v aqui é a distância de Manhattan entre os vértices U e V no grid. Repara que α é uma constante que é o único parâmetro desse modelo. α aqui é o expoente de um peso, digamos assim, que influencia essa distância. Então vamos ver aqui um exemplo do modelo de Kleinberg. Eu tenho um grid em 2D e eu vou colocar atalhos para construir caminhos curtos nessa rede de maneira probabilística. Então, por exemplo, o atalho entre o vértice U e V vai ocorrer nessa rede com probabilidade proporcional a 5 elevado a menos α, porque 5 é a distância entre U e V. Repara que o vértice U vai criar apenas um atalho e esse atalho é escolhido aleatoriamente entre todos os vértices da rede. Muito bom. Repara que α é o parâmetro-chave desse modelo e onde que os atalhos vão cair depende de α. Se α é grande, se α é um valor muito alto, então eu vou ter baixa probabilidade de atalhos serem longos. Se α é pequeno, então eu vou ter atalhos muito longos com probabilidade não desprezível, já que α pode ser um número pequeno. Então α vai controlar a range, onde que os meus atalhos podem cair. E nosso problema agora é calcular o desempenho do algoritmo guloso em função desse parâmetro α. Bom, então vamos recapitular o modelo de Kleinberg. Eu tenho esse grid 2D, eu vou gerar atalhos nesse grid e esses atalhos passam a ser arestas da minha rede. Então os vértices vizinhos vão ser os vértices do grid, norte, sul, leste, oeste, mais o atalho que você criou, que pode ser utilizado pelo processo de busca. Então eu vou escolher dois vértices aleatoriamente para ser o início e o fim da busca. Vou executar o origem guloso. E repare que o origem guloso sempre termina, porque ele sempre pode andar pelo grid. Então sempre tem um caminho entre origem e destino e sempre tem alguma maneira, uma aresta que eu posso tomar para ficar um pouco mais próximo do destino. Então se o meu atalho me leva para um lugar muito longe, eu posso sempre andar pelo grid. Então eu quero medir o número de passos que o guloso vai fazer. Esse número obviamente é aleatório, porque depende dos atalhos e depende do par origem e destino. Então o que nós vamos considerar é o número médio de passos em função de N. N aqui é o tamanho da rede, é o número de vértices que a rede possui. E a gente vai calcular um limitante inferior e um limitante superior para esse tempo médio. Então vamos agora ao resultado da avaliação teórica que Kleinberg fez. Então se α está entre 0 e 2, então se o expoente está entre 0 e 2, o número médio de passos que o guloso precisa é maior ou igual que uma constante vezes N elevado a 2 menos α sobre 3. Se α é maior do que 2, então o número médio de passos que o guloso precisa é maior ou igual que uma constante vezes N elevado a α menos 2 sobre α menos 1. E nesses dois casos, o tempo médio é polinomial. É polinomial no número de vértices da rede. O expoente aqui desse meu polinômio depende de α. Bom, o que está faltando é o caso de α igual a 2. E no caso de α igual a 2, o que Kleinberg mostrou é que o número médio de passos para chegar no destino é menor ou igual que uma constante vezes log ao quadrado de N. Então repare que aqui o tempo médio é polinomial no tamanho da rede. Repare que o tempo é exponencialmente menor do que o tamanho da rede. Então eu tenho uma rede de tamanho N e eu preciso da log ao quadrado N passos na média para chegar no destino. Incrivelmente, esse resultado só surge quando α é igual a 2. Então tem um impacto fundamental em como que os atalhos são criados nesse meu grid para que o guloso consiga ter um tempo médio logarítmico. Então eu tenho aqui uma avaliação do expoente, desse expoente β, em função do expoente α. Então α aqui é o meu expoente de parâmetro e aqui nós estamos vendo o tempo polinomial e o expoente desse polinômio nos dois casos, onde α está entre 0 e 2 e α está maior do que 2. Aqui na direita eu tenho resultados numéricos, uma avaliação empírica de simulação feita por uma rede com 20 mil vértices e uma estimativa desse tempo médio em logaritmo. O que a gente vê aqui é que conforme o expoente vai de 0 para 2, esse tempo diminui e depois, quando o expoente α passa de 2, esse tempo volta a aumentar. Então o que está acontecendo aqui, observações bem interessantes, é que quando α é igual a 2, intuitivamente, os vértices têm em média o mesmo número de vizinhos em todas as distâncias. Então os efeitos se cancelam porque eu passo a ter, na média, o mesmo número de vizinhos em todas as distâncias, então eu consigo pegar atalhos para chegar mais rapidamente ao destino. Quando α é menor do que 2, o que vai acontecer aqui? A distribuição de atalhos é muito uniforme. Então eu tenho atalhos que são longos, mas eles estão espalhados por todos os lados e aí o algoritmo guloso não consegue explorar os atalhos certos. Ele acaba tomando um atalho que é muito bom naquele momento, mas depois é muito ruim para os outros momentos seguintes. Então os atalhos estão muito espalhados de forma uniforme pela rede. E quando α é maior do que 2, não há atalhos longos suficientes. Os atalhos acabam sendo muito curtos, então nesse caso não existem caminhos curtos suficientes. Então aqui a culpa nem é do guloso, simplesmente os atalhos não ajudam a gente a ter caminhos curtos na rede. Muito bom. Então esse resultado foi generalizado para qualquer número de atalhos, não precisa ser um, você pode ter um número constante de atalhos, e os resultados teóricos não mudam. Ele foi generalizado para qualquer algoritmo que utiliza a informação local, não apenas a informação atual. O guloso que a gente viu utiliza só a informação atual, mas você poderia pensar no guloso que utiliza a informação dos vértices que ele já passou. também foi generalizado para grids com D dimensões, a gente viu o caso de D igual a 2, e para grids com dimensões D, o ponto crítico, onde o guloso precisa de um número polilog de passos para chegar ao destino, acontece quando α é igual a D. Então quando α é igual a D, o guloso encontra caminhos em tempo polilog. E é apenas nesse caso, quando α é diferente de D, eu tenho de novo o guloso pagando um preço que é polinomial no tamanho da rede. É a mesma intuição para D igual a 2 aqui. É isso que está acontecendo. Bom, eu quero terminar agora falando um pouco de uma aplicação real desse resultado do modelo de Kleinberg que tem a ver com distâncias e amizades em redes sociais reais. Então, você pode pensar nessa pergunta se as amizades estão relacionadas com distâncias geográficas. Por exemplo, a distância entre as pessoas onde elas moram, se isso influencia a chance de elas serem amigas. Então, por exemplo, você tem amigos no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país e em outros países. Será que existe uma relação entre a chance de você ter amigos em diferentes lugares, como eu acabei de falar, e a distância entre esses lugares? Então aqui é um estudo empírico de uma rede social online que foi feito utilizando o LiveJournal e os blogueiros aqui, eles declaravam a identidade deles e o endereço e também amizade com outros blogueiros. É um estudo feito com 500 mil usuários que declararam o endereço válido dentro dos Estados Unidos. Então a gente pode agora, então, fazer um estudo entre a distância física de vértices, que são amigos, que são vizinhos, nessa minha rede social. Então, basicamente, cada aresta da minha rede me dá uma amizade, duas pessoas que estão conectadas por uma aresta, por um grau de amizade, e eu posso pegar o CEP desses dois pessoas e calcular a distância entre elas. Então a distância UV aqui entre duas pessoas vai ser uma distância delta, dada em função do CEP que elas declararam, e eu vou arredondar isso para múltiplos de 10 quilômetros. Então, isso foi feito nesse artigo que está citado aqui e vamos agora ver o resultado que é a fração de arestas com distância delta, a fração de amizades que estão à distância delta. O resultado é bastante interessante. Aqui no eixo X nós temos a distância, o delta, no eixo Y a fração de arestas com aquela distância, ambos em escala log, e uma reta em escala log-log significa uma lei de potência e de fato o que a gente está vendo aqui é que essa distribuição da distância das amizades tende a seguir uma lei de potência até um certo ponto. Os vermelhos aqui são dados reais, os tracejados são duas curvas analíticas. em particular, parece que para distâncias muito grandes a distância não influencia mais as amizades. Parece que a distância converge por um valor aqui de 5 vezes 10 a menos 6. Muito bom. Então, esses dados empíricos são interessantes porque agora a gente pode pensar na relação entre a densidade populacional e a influência da distância no processo de amizades. Então, qual seria a relação entre o tamanho da vizinhança medida aqui pela densidade populacional e distâncias geográficas? Então, aqui de novo é o mesmo resultado empírico que nós estamos fazendo aqui. Cada ponto desse mapa representa uma pessoa, um blogueiro e os círculos concêntricos começam na cidade de Ítaca em Nova Iorque onde tem a Universidade de Cornell e cada círculo aqui representa 50 mil pessoas. O que a gente está vendo é que os círculos têm raios diferentes para poder cumprir a cota de 50 mil pessoas. Isso acontece porque a densidade populacional nos Estados Unidos não é uniforme e às vezes eu preciso de círculos com raio maior para cumprir a minha cota. Então, a densidade populacional vai influenciar as distâncias das amizades com certeza. Então, um exemplo claro disso é pensa em duas pessoas U e V que moram a 300 metros uma da outra. Agora, se essas duas pessoas moram em Chapuri no Acre certamente elas vão ser conhecidas elas se conhecem. Se essas duas pessoas moram em Copacabana aqui no Rio de Janeiro é pouco provável que elas se conheçam. A razão para isso é justamente a densidade populacional que em Chapuri lá no Acre é muito baixa e em Copacabana é muito alta. Então, a probabilidade de você conhecer alguém a uma certa distância de você depende de maneira fundamental da densidade populacional. Não dá para falar só de distância nós temos que fatorar a densidade populacional. Então, o modelo nesse artigo foi proposto para capturar esse efeito que é uma extensão do modelo de Kleinberg. E aí, sobre essa extensão a gente pode avaliar o desempenho do algorithm guloso numa rede real numa rede empírica. E, sobre essa extensão o algorithm guloso teve um bom desempenho em particular um desempenho parecido com um polilogue no número de vértices da rede. Essa frase aqui é uma frase que conclui o artigo que é uma frase bem interessante que está falando sobre a ideia incrível de que as pessoas constroem amizades de uma maneira que permita a gente navegar a rede social utilizando um algoritmo guloso onde você repassa a informação para a pessoa que está mais próxima do destino nessa avaliação utilizando essa avaliação de distâncias. Muito bom. Isso é basicamente tudo que eu tinha para falar para a aula de hoje. A gente se vê aqui na próxima aula gravada ou no nosso encontro no síncrono. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.